Me sentava na calçada todo dia pra te ver passar Rabiscava o teu nome com graveto na areia quente como o sol Você sempre apressada não podia nem sequer notar O carinho que eu guardava, a fantasia de um dia ser seu pai Se te via de mão dada com um garoto da outra rua Me batia uma frieza na barriga que subia Minha garganta dava um nó Minha mão não parava de suar Minha testa franzia observar Tanto que sonhei em te levar ao cinema E nada assistir Vamos sair dessa rua melancólica Que arrasa toda a história que pensei em construir Minha testa Minha testa F contrasta Minha testa de núcleo Per Verear Minha testa Minha testa Constais Informa Minha testa Obrigado.